Olá, eu sou a Fafá e sobre direitos humanos eu vou contar. Mas antes, vamos ao recado da Fafá. Você gosta do meu trabalho aqui no canal Fafá Conta? Sente que ele colabora positivamente de alguma forma para alguém? Legal? Então você pode fazer parte do grupo de pessoas Fafantásticas que apoiam o canal Fafá Conta. Com o valor que couber no seu bolso, você colabora para a produção de vídeos e a continuidade do canal. Saiba como em fafaconta.com.br barra apoie. Um dia, uma porção de pessoas se reuniu. Eles vinham de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes de si. Havia homens e mulheres. Suas peles, seus cabelos e seus olhos tinham cores diferentes. Assim como diferentes, eram o formato de seus corpos e de seus rostos. Vinham de países ricos e pobres, de lugares quentes ou frios. Vinham de reinados e de repúblicas. Falavam muitas línguas. Acreditavam em diferentes deuses. Alguns dos países que eles representavam tinham acabado de sair de uma guerra terrível que tinha deixado muitas cidades destruídas. Um número enorme de mortos. Muita gente sem lar e sem família. Muitas pessoas tinham sido maltratadas e mortas por causa de sua religião, de sua raça e de suas opiniões políticas. O que reunia aquelas pessoas era o desejo de que nunca mais houvesse uma guerra. De que nunca mais ninguém fosse maltratado. E que não se perseguissem mais pessoas que não tinham feito mal a ninguém. Então, elas escreveram um papel. Nesse documento, elas fizeram um resumo dos direitos que todos os seres humanos têm. E que devem ser respeitados por todos os povos. Este documento é chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. E diz mais ou menos o seguinte. Todas as pessoas nascem livres. Todas as pessoas nascem iguais e têm, portanto, os mesmos direitos. Todas têm inteligência e compreendem o que se passa ao seu redor. Todas devem agir como se fossem irmãs. Não importa qual seja a raça de cada um. Tampouco importa que seja homem ou mulher. Não importa ainda a sua língua, religião, opinião política ou a família de que venha. Não importa que seja rica ou pobre. Nem que o país de onde ela venha seja uma república ou um reinado. Estes direitos devem ser gozados por todas. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém pode ser escravo de ninguém. Não se pode maltratar as pessoas ou castigá-las de maneira cruel ou humilhante. As leis devem ser iguais e devem proteger todas as pessoas. Todos os indivíduos têm o direito de receber a proteção dos tribunais para que os seus direitos não sejam contrariados. Não se pode prender as pessoas ou mandá-las embora de seu país, a não ser por motivos muito graves. Todo indivíduo tem o direito de ser julgado por um tribunal justo quando é acusado de alguma falta. Ninguém tem o direito de interferir na vida particular das pessoas, na sua família e na sua correspondência. Toda pessoa tem o direito de se movimentar dentro das fronteiras de seu país e tem o direito de sair e voltar ao seu país. Ninguém deve ser privado de sua nacionalidade. Quer dizer, toda pessoa tem o direito de pertencer a alguma nação e tem o direito de trocar de nacionalidade por sua vontade. Todos os homens e mulheres, depois de certa idade, não importa sua raça, religião ou nacionalidade, têm o direito de casar e começar uma família. Um homem e uma mulher só podem se casar se os dois quiserem. Todas as pessoas têm o direito à propriedade. E aquilo que uma pessoa possui não pode ser tirado dela, a não ser que haja um motivo justo. Todas as pessoas têm o direito de pensar como e o que quiserem. Elas têm o direito de trocar suas ideias e praticar sua fé em público ou em particular. E de contar a todos sua opinião. Todas as pessoas têm o direito de se reunir ou de se associar. Mas ninguém deve ser obrigado a isto. A autoridade do governo vem da vontade do povo. O povo deve mostrar qual é a sua vontade pelo voto. Todas as pessoas têm o direito de votar. Todas as pessoas têm direito ao tipo de trabalho que preferirem e a boas condições de trabalho. Todas devem receber remuneração igual quando fazem o mesmo trabalho e devem ganhar o suficiente para a saúde, alimentação e vestuário. Toda pessoa tem o direito ao descanso. E deve ter um número de horas de trabalho limitado e férias pagas. Todas as crianças têm os mesmos direitos, sejam ou não nascidos de um casamento. Todas as pessoas têm direito à escola gratuita. Todos têm direito de aprender uma profissão. A escola deve promover o entendimento, a compreensão e a amizade. Todos os indivíduos têm deveres para com o lugar onde vivem e para com as pessoas que ali vivem também. Não se deve usar o que está escrito neste documento para destruir os direitos e deveres nele estabelecidos. Há muitos anos esta declaração foi aprovada. Mas ainda existem países que não obedecem este documento. Para que isso aconteça, é preciso que todas as pessoas aprendam nas escolas de todo o mundo o conteúdo desta declaração. Este vídeo é baseado no texto do livro Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma adaptação feita pela Ruth Rocha do texto original, procurando simplificar os conceitos da declaração para uma linguagem compreensível para qualquer pessoa entender. As ilustrações são de Otávio Roth e o livro foi publicado pela Salamandra. A ideia é que os conceitos sejam mais divulgados e cada vez mais conhecidos, respeitados e obedecidos. Então, se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu joinha, compartilhe com os amigos e amigas, ajudando assim para que mais gente conheça estes conceitos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.